Eu sou História, Cultura e Entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Aqui você encontra arte, história, educação, lazer e propósito. Porque quando você participa da nossa programação, compra nossos produtos ou faz um evento conosco, você contribui para que mais cultura chegue à comunidade. Por isso, o CHC é seu também. Olá, bem-vindos ao CHC. O espaço que hoje compreende o Centro Cultural já foram casas de aluguel que a Santa Casa tinha como uma forma de obter receita para manter o hospital. Nessas casas passaram famílias, comércios e até mesmo uma escola de enfermagem. Bom, ao final dos anos 80, mais ou menos, essas casas já estavam praticamente inabitadas. Para a construção do projeto do CHC, foram feitas diversas escavações arqueológicas. Esse projeto de escavação iniciou no ano de 2005. Foram encontrados diversos artefatos que apontam a cultura material das famílias que por aqui viviam, bem como objetos e utensílios que eram utilizados no hospital e nas áreas assistenciais. Nessa quadrícula arqueológica estão vestígios de uma área que não foi totalmente escavada. Podemos ver objetos como frascos de vidro, ainda alguns objetos em metal incrustados na terra, bem como também ossos de animais, principalmente galinha, utilizada para a confecção de canchas para serem entregues aos pacientes. Também podemos ver pedaços de cerâmica e demais objetos que eram utilizados. Aqui, nessa bancada, temos a amostra de alguns deles. Podemos ver uma escova de dente, confeccionada em marfim, uma espécie de creme hidratante. Esse produto não é de origem brasileira. Provavelmente é de origem inglesa, até mesmo porque a sua inscrição está nessa língua. Temos alguns frascos de medicamentos com a inscrição Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre ou o brasão da instituição. Por ser uma instituição católica, também vamos encontrar objetos relacionados à fé, como o crucifixo, uma pequena pia batismal e até mesmo uma chave. Nesse outro painel, verificamos algumas imagens desse processo de escavação arqueológica, bem como uma planta dessas casas. Elas foram construídas no início do século XX. Aproximadamente em 1907 já estavam prontas. Foram projetadas por um arquiteto italiano chamado Victoria Ferlini. Tinham aproximadamente dois pavimentos, espaços como gabinetes, quartos, e no porão poderia ser utilizado a cozinha ou até mesmo como algum ateliê ou oficina, caso a família tivesse algum ofício. Em cada um desses pontos vermelhos ocorreram escavações, quadrículas semelhante a essa que estão no nosso chão. Esse espaço que nós estamos compreende a Casa 4, onde foram encontrados mais vestígios e artefatos arqueológicos. Alguns desses objetos foram reproduzidos para toque. Aqui nessa bancada, nós vamos verificar a escova de dente, o frasco de medicamento e uma tampinha desses medicamentos para as pessoas que têm problemas de visão, baixa visão, ou até mesmo são cegas, possam ter esse contato com a materialidade. A Santa Casa de Porto Alegre foi fundada no ano de 1803. Porém, somente na década de 1820, o primeiro prédio ficou pronto, e foi a capela. Nesse momento, a área da saúde tinha muita relação com a questão religiosa. Muitas doenças se acreditavam em ser algum castigo divino ou até mesmo uma aprovação. Bom, a capela ficou pronta no início do século XIX e passou, então, a fazer alguns rituais religiosos. E também era uma forma de arrecadar fundos para a construção do hospital, que ficou pronto somente no ano de 1826. Aqui, nós temos alguns desses objetos litúrgicos utilizados durante esses ritos. Para as processões, eram utilizados cajados, auxiliando os andores. Também temos o trono, aonde a imagem era transportada. Logo abaixo, temos a bandeira da Santa Casa, já com o brasão da instituição. Aqui, nós temos um título de admissão para a Irmandade da Santa Casa. A Irmandade era composta por homens que fariam doações em dinheiro e, assim, ajudariam a manter a instituição. Ao lado, nós temos o compromisso da instituição. Semelhante ao da primeira Santa Casa, que foi fundada em Lisboa, esse documento compõe, então, todas as diretrizes de como a instituição iria funcionar, como seria administrada e quem seriam essas pessoas. Para os cultos religiosos, se mandavam fazer imagens. Essas esculturas, elas eram vestidas, maquiadas e colocavam perucas conforme a santidade que se estivesse cultuando. Nós temos no museu tanto os modelos femininos quanto os modelos masculinos. Se vocês analisarem, verão que os olhos delas são de vidro, o que traz, então, toda uma ideia de realismo. Também, elas são loucas porque era mais fácil de se transportar. E como elas eram vestidas, elas são feitas de maneira articulada, de forma que era mais fácil de vesti-las. No ano de 1826, a Santa Casa recebe o seu primeiro paciente e, desde então, começa a recebê-los aos montes. Aqui, nós vemos uma representação da primeira enfermaria. Essas primeiras enfermarias, elas eram muito generalistas, com divisões basicamente por sexo e classe social. Nesse primeiro momento, as doenças eram entendidas principalmente como sendo miasmas, gases mal cheirosos que paravam pelo ar e, de alguma forma, então, afetavam o organismo humano. Para tratar essas doenças, a forma era a eliminação de fluxos sanguíneos e, também, eliminação de fezes, urina e, até mesmo, o próprio suor. Para a eliminação sanguínea, eram feitas sangrias, aplicação de sanguessugas direto na pele das pessoas e, até mesmo, um procedimento conhecido como ventosas. Esse daqui. Esses cubos brancos, eles eram aquecidos e, em contato com a pele, formavam um bolsão de sangue. Aquela bolha continha um sangue que, para aqueles profissionais da época, era considerado um sangue sujo, o causador das doenças. Então, logo após a formação dessa bolha, se passava esse outro objeto em metal ao lado, a sarjadeira. A ideia era, justamente, rasgar aquela bolha e eliminar aquele sangue. Logo acima, nós temos um aplicador de vacina confeccionado em madeira. Para essas vacinas, principalmente a vacina da varíola, que era feita dessa forma, o antígeno era colocado junto às agulhas e, na extremidade, então, se puxava e, com a pressão que vinha, geralmente, na região das nádegas ou das coxas, era aplicada a vacina. Certamente, não existia um objeto desse para cada paciente. Todos eram vacinados com o mesmo objeto. Ao lado, nós temos mais alguns objetos que compunham como os médicos atuavam naquele momento. Nós temos um abaixador de língua confeccionado em marfim, um opérculo que era utilizado para curativos oftalmológicos, mais uma caixa de facas e bisturis. Temos uma máscara de anestesia e um objeto muito conhecido, o fórceps, que auxiliava, então, nos parques. Ao lado dessa caixa de facas e bisturis, nós temos um kit de brocas que eram utilizados para procedimentos de trepanação. Aqui no museu, a gente também tem o trepanador, que era utilizado tanto para tratamentos de loucura, como uma simples forma de acessar o interior da caixa craniana. Nessas vitrines expositivas, nós vemos também o nosso acervo documental. Ele auxilia bastante na pesquisa a respeito da história, pois são relatórios da provedoria, regulamentos, regimentos internos e também um acervo de livros raros que eram utilizados pelos médicos da época. Em 1837, foi instituída na nossa fachada a Roda dos Expostos. A partir da roda, se recebiam, então, os órfãos e as crianças expostas nela. Nós tínhamos, então, um mecanismo onde a mãe vinha, depositava a criança, girava a roda e no interior da instituição, uma irmã de caridade a recebia. Essas crianças ficavam conosco por um pouco tempo, onde existiam, então, aqui na instituição, amas de leite, enfermeiras, para cuidarem delas. Logo após, eram encaminhadas para criadeiras, famílias que recebiam um pequeno ordenado do governo para cuidar dessas crianças. Quando se entendia que a infância tinha acabado, essas crianças retornavam para a Santa Casa. Bom, os meninos, geralmente, eram encaminhados para o arsenal de guerra, a fim de aprender algum ofício, e as meninas, a ideia era casá-las. Todas as crianças que chegavam até a instituição eram registradas nos livros de entrada de expostos. Aqui nessa vitrine, nós temos o livro de número 4, que corresponde às crianças que foram expostas na roda de 1878 até o ano de 1883. A roda funcionou aqui na Santa Casa até o ano de 1940. Só deixou de existir quando a maternidade maritota foi inaugurada. E, na sequência, nós vemos uma representação do nosso pátio interno. Ainda existente hoje, o pátio, ele era um espaço onde os doentes poderiam circular, onde as crianças brincavam, e também pensando já na forma como os pacientes iriam se curar das suas doenças. Ele foi totalmente arborizado, pensando numa forma de tratamento. Na sequência, nós temos uma enfermaria já do iniciozinho do século XX. Um momento de muitas mudanças e profissionalização na área da saúde. Podemos ver um aparelho de eletroterapia, um frasco para soros, e outros objetos que eram utilizados, até mesmo seringas, para a coleta de sangue. Na continuação, vemos um leito feminino, uma enfermaria de mulheres. E uma diversa materialidade que compõe esse quarto, como a cadeira de rodas, uma espécie de cadeira sanitária para as necessidades fisiológicas da paciente, uma bacia para a higienização. Sendo uma instituição religiosa, a gente ainda vai ver muitos objetos vinculados à fé, como o crucifixo ao lado da cama. Nesse ambiente, nós temos a botica, local onde os medicamentos eram fabricados e manipulados. Nela, trabalhavam as irmãs franciscanas, que eram responsáveis, então, por toda a sua organização. Esse cenário remonta à nossa botica, já mais ou menos na década de 1940. Nesse outro lado, nós temos uma série de frascos de medicamentos que foram encontrados nas escavações arqueológicas. Além de uma série de documentos, como inventários, receituários, dispensários, e objetos mais voltados, então, para a fabricação desses medicamentos mesmo, como a almofariz, o pístolo, a balança e os frascos já embalados. A Santa Casa de Porto Alegre, quando foi fundada, foi pensada estrategicamente sobre uma colina e afastada do centro populacional. Naquela época, a cidade correspondia, mais ou menos, desde ao gasômetro, e quando chegava aqui, no topo da Andradas, já não tinha mais casas e habitações. Justamente pensando em separar da população aqueles miasmas e odores fétidos que poderiam causar a doença, a Santa Casa foi pensada no alto de uma colina. Essa coletânea de mapas mostra o quanto a cidade foi se evoluindo, aumentando, e hoje a Santa Casa está no centro da cidade, bem no coração. Nesse banner, podemos ver uma outra área de assistência da Santa Casa, na morte. Fala um pouquinho sobre o cemitério, que foi inaugurado no ano de 1850, e até hoje é o cemitério mais antigo em atuação na cidade de Porto Alegre. Nessa vitrine expositiva, temos um carro fúnebre, que levava os corpos aqui do centro até o cemitério. Ao lado, temos essa maquete que mostra um pouquinho sobre a evolução do complexo da Santa Casa. Nessa parte, tem a parte mais antiga da instituição, o prédio bicentenário. Logo ao lado, a nossa capela. Na lateral, nós temos o Hospital São Francisco, inaugurado na década de 1930, e as casinhas que hoje compõem o CHC. Nesse mapa, podemos ver os outros hospitais da instituição. Mostramos até então a parte mais antiga, o prédio bicentenário, a capela, o Hospital São Francisco, inaugurado na década de 1930, as casinhas que hoje compõem o CHC, o Hospital São José, voltado para a neurologia, que foi inaugurado no ano de 1940, o Hospital Pereira Filho, voltado para a pneumologia, inaugurado na década de 1960, o Hospital Santa Rita, voltado para o tratamento oncológico, foi inaugurado na década de 1960 também, e já nos anos 2000, nós temos a inauguração do Hospital Dom Vicente Scherer, o primeiro centro de transplantes integrados da América Latina. E nos anos 2002, o Hospital Santo Antônio, o Hospital da Criança, ganha uma nova casa. Ele foi transferido aqui para o complexo, mas ele já existe desde a década de 1950 no Bato Floresta. Os visitantes podem conferir essa animação, que mostra a evolução do nosso complexo. Nesses painéis, abordamos um pouquinho sobre a história da instituição como uma instituição de ensino. Aqui na Santa Casa, funcionaram uma escola de enfermagem, também aulas práticas para os cursos de medicina, o curso de farmácia e demais cursos na área da saúde que foram sendo criados. Nesse segundo painel, mostramos um pouquinho sobre a história da maternidade Mário Tota. Ela foi inaugurada no ano de 1940 e buscava atender a população que não tinha como pagar pelos serviços de parto. Esse era um momento em que a grande maioria das mães tinham os bebês em casa de parteira. A partir da criação da maternidade, a gestante então teria assistência, desde a sua gravidez, durante toda a gestação, como durante o parto e também no período pós-parto. Ao sair da maternidade, as mães eram instigadas a voltarem uma vez por mês, trazendo o bebê aqui para que fosse feito todo o acompanhamento. Na sequência, nós podemos ver a fachada das casas. Ela se manteve original, toda a parte do reboco foi retirada para poder ser feita a conservação. Nesse espaço, temos um consultório de oftalmologia. Aqui na Santa Casa, foi feito o primeiro transplante de córneas do Rio Grande do Sul, no ano de 1938. Quem fez esse procedimento foi um médico espanhol chamado Hermenegido Arruga, que aproveitou o momento para ensinar os estudantes da faculdade de medicina como eram feitos. Nesse espaço, o visitante confere uma linha do tempo, que mostra fatos que aconteceram na história da instituição e na história do mundo. Como? Uma curiosidade. Nos anos 80, a Santa Casa passou pela sua mais grave crise, o momento em que teve que fechar as suas portas e não pôde receber mais nenhum paciente. A partir de então, se inicia todo um processo de reestruturação da instituição. E já nos anos 2000, a Santa Casa de Porto Alegre ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade. O visitante pode encontrar projetado um vídeo original da maternidade da década de 1940, que mostra como era todo o procedimento, desde o momento em que a mãe entrava na instituição até quando saía. Logo atrás, o visitante confere um painel, onde é possível verificar diversos objetos utilizados nas mais diversas especialidades médicas. Chamo a atenção de vocês para essa máscara de anestesia de 1908. A máscara de Ombredani era utilizada de forma inalatória para anestesiar os pacientes. Na parte da ortopedia, vocês conferem uma série de facas e serras que eram utilizadas para a amputação. Já na oftalmologia, podemos ver diversos quadros que mostram como eram feitos alguns procedimentos. E também outras caixas de facas e bisturis utilizados para cirurgias. Nesse painel, nós temos diversas fotos sobre a construção do CHC. A nossa visita termina aqui, mas as nossas histórias não. Fique por dentro da nossa programação. Fique por dentro da nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto